E é o XALEEN!!! Torvald! Fala aí galera, eu falo pra vocês e às vezes que estou para trazer Paladins Paladins lançou um novo campeão Que meu Deus, esse campeão é muito foda E ele é o meu main agora Porque meus dois main é o XALEEN e o novo Torvald! Torvald! Apareceu aí um pouco no livro Bem, ele é um velho rúnico Às vezes quem diz ele é uma merda Esse é o primeiro personagem que eu olho pra ele e falo assim tá bom A arma dele é muito legal mano, a arma dele é um mamão Feito de runa Eu não tenho nada pra ele porque eu sou uma merda Não tem nível aqui mas eu já fico com ele Uma vez Eu vou abrir aqui uma caixa junto com vocês Que eu tenho Tô no nível 25 Vamos ver o que que vem Nossa! Como que eu queria reforço mano? Reforço é uma coisa muito boa Caso você consiga, pegue Já perdi muita coisa fora pro reforço Então vamos aqui Uma de Torvald Ele é tanque Ele é um tanque Mazaria Peguei, Mazaria misturável Olha lá ó Ele é um tanque Ele é um tanque Ele é um tanque Ele tem cara de gnome Ele parece um gnome Olha isso Ele é muito legal E ele é uma Mazaria misturada com Misturado com É Mazaria É só Mazaria Só que o escudo dele Ele já nasce com escudo Ele dá escudo pras pessoas Ele rouba escudo das pessoas Ele dá um dano contínuo Igual das áreas Out dele ele empurra Eu ainda não vi esse mapa Esse mapa é novo pra mim Ele empurra e vai lá Para o quinto E isso dá dano Dá para matar Eu ainda não joguei nesse mapa Esse mapa aqui vai ser a primeira vez que eu estou jogando E vai ser com vocês Deixa eu pegar aqui Eu já tô com o escudo Outro tamanho do escudo Aí o esquerdo Ele Dá uma rajada Só que não vai Porque eu preciso estar junto com o cara O direito ele rouba vida Eu acho que o jogo tá bem alto pra vocês Mas tudo bem Ele dá um escudo E o shift tira alguma habilidade Do seu componente E eu nunca vi esse mapa Esse mapa aqui é totalmente novo Eu não faço a menor ideia Nem dão de que Ah tá ali Sabe esse negócio que tá na mira dele Que é branca Ou azul ali no lado Meio círculo Aquilo ali é o seu escudo O cara Ele tá roubando o meio escudo enquanto roubo dele Isso é deveras estranho E eu recupero o escudo depois de um tempo Agora eu preciso Eu precisava... Ah! Tá aparecendo aí a primeira vez que eu joguei? Mano, eu fiquei muito bom com esse cara Ele é maravilhoso Só que agora eu tô caindo Eu não conheço o mapa E a mão dele quebra quando ele morre Então a mão dele se despedaça E isso é incrível Vamos aqui Esse aqui pra quem joga o VW Já vai se acostumando que vai ser assim que você vai jogar com o Doomfist Vai ser com uma luva Que talvez Talvez Jogue energia Já está Dá escudo pra ele Vai ser Conscilando na Lizzy Opa! Ah, na parte da mão serrônica É uma parte tão legal Botei Ah! Eu ia virar pra trás Só que aí eu fiquei Ah não, ela foi junto Olha lá Eu lancei a IV Olha lá pra nossa base Comprar esse aqui do cavalo Ah, eu não sei o que eu tô comprando Ah, eu não sei o que eu tô comprando E aí E aí Toma Acho que eu peguei jogador da partida Só acho Deixa eu ver quanto que eu tô Não dá pra ver Ah, não dá sim, ó 7 barra 2 3 2 3 2 3 3 2 Quando você coloca o escudo E quando você dá o escudo pra pessoa E quando a pessoa tá com o escudo Ela sabe que ela tá com o escudo Que aparece um puta negócio na cara dela Opa, oi Victor, tudo bom? Opa, oi Opa, oi Opa, oi Merda Eu não consigo cancelar depois que eu ativo Haha, oi Tem as forzendo unha Opa Para! Ele é uma puta Mata o Victor, ele caiu Opa Opa P! Opa Oi E aí Opa 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 Eu 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 Ae! Vamos? Preciso roubar a armadura Ou eu carrego Prefiro pegar a armadura de alguém que... A torre tinha que me matou, filho da puta Vamos pegar esse aqui e vamos lá Na próxima vez, eu pego um de dano O ruim é que você não vai poder usar o seu botão direito enquanto você está carregando Quando você usa o botão direito e ele vai recarregar, ele cancela O seu botão direito, tá? O seu carregamento continua Que para carregar a arma dele ele aperta dois botões, isso é muito louco Foda-se 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 Acho que esse mapa aqui lançou junto com o Thor Thorvald Porque é aqui que ele constrói a manota Foda-se 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 Calê! 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 2 a 2 Ah, esse aqui é o que? Se os disparos de arma, reduz os efeitos de cura de alma. Reduz em vez de ter carga de arma. Se os disparos de arma, causam mais de 50% de dano em status. Esse aqui vai ser bom. Por que vai ser bom? Por causa da torrinha. Aquela torrinha que fica me tormentando, que me matou uma vez e que é aquela mesmo. Mano, essa manopla aqui parece ser a mão dele mesmo. Só que a manopla deixa a mão dele muito, muito pra frente. Mas, né, é a vida. Ué, cadê eles? Tem mais gente aqui contra mim, né? Tem mais gente aqui contra mim, né? Tem mais gente aqui contra mim, né? Mata ele, mata ele, mata, mata! Isso! Já tem o ult. Boa, King! Não dá pra comprar nada. O Androxys perdeu. Ela também perderia. Isso aqui é um castelo ou uma mansão? É uma mansão ou uma mansão. Toma. Porra de bola. Entregada. Não dá pra comprar mais nada. Esse aqui também morreu. Vai, Androxys! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem um do outro time lá, gente! Vamos lá, gente. Peguei! Não, não peguei, pera porra. Não dá pra comprar nada. Não dá pra comprar nada. Tem que ir ao lado de Si. Muito obrigado. Se bem que eu tô vivo por pouco... Opa, valeu, meu irmão. Caramba, essa tá tensa. Deixa eu pegar essa aqui pra me enxergar no cavalinho. Pra empurrar na carga. Já tô aqui, ó. Vou no cavalinho mesmo. Já deixo no cavalinho pra ninguém me acertar. Eu falei que eu era main, né? Sou main merda. É que as habilidades dele, depois que você inicia, não tem mais como cancelar. Esse é um ponto fraco, hein? Ah, uma coisa, galera. Eu sei que eu disse no vlog. Mas quero que vocês tenham um Overwatch. Deixem aí nos comentários que eu tenho dinheiro pra comprar um Overwatch. E caso vocês tenham uma cena, eu trago pro canal. Eu trago pro canal. E vamos lá pegar um pouco desse escuro aqui. Dá um pouco desse escuro. Opa, valeu. Esse é nosso, né? Boa! Tchau! Opa! Franco é tirador. Eu peguei um troféu. Tudo bem, eu queria troféu. Então... Pra mim, tá valendo que... Eu queria completar todos os troféus do Paladiz. Tch. Tch. Oh, que bom! Tch. Tch. Oh, que bom! Eu pensava que o direito era pra dar um impulso no que é, mas não. Tch. Depois que eu parei de ser burro, aí eu soube que ele era na verdade. Ah, que bom! Nossa, tacou no fogo lá. Tch. 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 Defenderam mesmo. 3x3. A gente vai ter que pegar essa. O vídeo já tá grande, mano. Dezoito minutos. Pelo menos aqui, contando mais dezoito. Pra vocês, deve estar, sei lá, vinte... Vinte e alguma coisa... Mas agora os vídeos são diários, então, né... Talvez, talvez esteja mais fácil pra gravar. Quem sabe? Não sei. Pode conseguir subir aqui em cima. Até porque subir é aqui em cima. Alguém. Um pouquinho… 這麼 bacia... De novo. Tá vendo? Tá vendo? De novo. Tch. 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 melhor de tudo é que eu posso não tem a toa filha da puta jogou bem essa ing, velho, que porra o over time, por enquanto, por enquanto nós tá chegando lá, nós vai fazer o que, ó ó, nós chega aqui, nós faz, ó nós destrói o baixo ainda e nós ganha, nós destrói o baixo e nós ganha o que eu vou jogar na partida? ah, tá ligado, vamos esconder nossa, é, segura ai, que merda vamos ver, matou um, matou dois matou três, matou quatro é, 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 finestra, trezentos e noventa e sete de tempo de captura vamos ver, vamos ver a pontuação, treze, barra, três, barra, cinco nível um, quase, nível dois, conforme vou comprar uma roupa pra ele pra ele, pra ele ficar personalizado eu queria essa luva aqui mas não dá, eu vou ficar com essa linha porque essa aqui, eu não achei tão legal essa aqui eu já achei legal, mas não o óculos dele eu não vou mudar não eu vou mudar a roupa essa aqui não essa grande aqui não essa aqui eu gostei que é meio de areia deixa aí nos comentários uma roupa aí que eu compraria pro formal dessas duas óculos também que você quiser que eu compro eu compro mas então é isso aí espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo falou e fui tchau